Está tudo pronto para a partida, é o segundo páreo do programa, tudo pronto, mil e quatro, areia pesada, atenção, oi dada a partida para o segundo páreo do programa, sábio toma a ponta, avança lá por fora o Dom Aydar e o Comandos, linha 1 tenta a primeira colocação, Comandos tenta a ponta por fora, Dom Aydar por dentro, Comandos, Comandos sacou a cabeça, pescoço, veio o corpo de vantagem, lá por fora Dom Aydar em segundo, Passione Glória em terceiro, Sábio se atrasou para quarto, Jornal Eltraia aparece em quinto, Payton em sexto, vão entrando pela grande curva por dentro, Comandos por fora Dom Aydar, Comandos tem cabeça, pescoço de vantagem, Dom Aydar em segundo, Passione Glória em terceiro, Jornal Eltraia em quarto, em quinto, Payton Sábio sobrou para sexto, Pura Liberdade em sétimo, tiraram para longe os ponteiros por dentro, Comandos por fora Dom Aydar lutam pela primeira, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Comandos tem pescoço, Dom Aydar avança por fora, a 600 do vencedor, Comandos e Dom Aydar, Dom Aydar e Comandos lutam pela primeira, agora 400 do espelho, Comandos por dentro, Dom Aydar por fora, Cabeça a cabeça e a Pura Liberdade começa a ameaçar, cá por fora passou para terceiro, o Dom Aydar livrou vantagem, Cabeça o Comandos volta por dentro, Comandos e Dom Aydar, Cabeça a cabeça, Pura Liberdade vai se chegando perigosamente em terceiro, lá vem a Pura Liberdade, o Dom Aydar tem cabeça e pescoço, Pura Liberdade embalada, Pura Liberdade dominou, sacou um corpo inteiro, um de luz, cruzam a faixa final, Pura Liberdade, Dom Aydar, Comandos, Sábio, Espelho do Ícone e até os demais, Vamos aguardar o placar, anunciamos Pura Liberdade, número 5.